Já que eu não escrevo música de amor, pelo menos essas tem que ser Daí eu disse pra ela, você é um avião Ela riu, disse que foi uma das piores cantadas que já ouviu na vida Perguntou se eu tinha aprendido essa com meu vô e fez um sinal de negação pra cabeça Eu ri, perguntei, pô, por que que o meu vô? Aí ela disse, avião? Avião? Aff, que pior, por que que eu seria um avião? Eu parei, pensei, então eu disse É, avião, você vive alta porque sonha demais Sempre que toca no solo é somente pra pegar combustível pra continuar voando Seus pés foram feitos pra dançar com o vento e sua cabeça, convenhamos, vive nas nuvens Seu coração é quase um diário de bordo, registra e guarda todas as suas horas de voo Os acidentes de percurso, as milhas de relacionamento Mas sua mente, essa sim é sua caixa preta Nela estão registradas as coisas mais importantes da sua vida Seus sorrisos, suas lágrimas, suas paixões, sua vaidade e seus segredos Afinal, toda mulher é feita de mistérios E pensando bem, eu acho que o meu céu tem o cheiro do seu cabelo molhado Enfim, numa relação entre eventos bons e ruins nasceu sua personalidade Você é encantadora, sabia? Mesmo com essa cara fechada O desenho dos seus olhos me lembram nascer de um novo dia Me mostram oportunidades em amanhecer azul claro, perdidas no céu da sua boca Eu gosto de ver como o dia nasce Às vezes imagino que Deus é um pintor Pela forma de como as cores vão ganhando espaço no céu no decorrer de como amanhã se abre Por falar em abrir, o nascer do dia parece a abertura de um sorriso do horizonte Eu adoro a forma como você sorri Certezas? Eu não tenho nenhuma Mas acho que nosso romance teria as cores de um fim de tarde E por você ser um avião, acredito que iria ver o dia nascer nos seus lábios E se pôr no seu calcanhar É, você é um avião Acho que todo garoto já quis ter um Ou pelo menos estar em um E qualquer um ao seu lado se sentiria flutuando Se sentir livre ao lado de alguém É quase que sentir a liberdade dentro de um objeto feito de metal que voa Apesar de toda a física Aviões são feitos de ferro, lata, fios e sei lá o que Igual colheres que são feitas de metal Elas não voam, mas aviões sim Ao seu lado sinta um frio na barriga Me avisa se você for decolar Eu prefiro fechar os olhos ao ver o horizonte sumir na minha frente E sem garantia nenhuma de que eu vou pôr os pés no chão de novo Mas pensando bem, essa sensação não é incrível No meu caso, sempre que vejo um avião imagino Da onde será que ele vem, pra onde será que ele vai Quantas pessoas já passaram pela sua história O que já viveu, aonde será que gosta de ir Quantos beijos já trocou com as nuvens Quantas turbulências enfrentou pra chegar no seu destino Quantas histórias compõem sua história Enfim, imaginei tudo isso quando meus olhos cruzaram os seus É, na minha definição você é um avião Ei bonita, posso voar contigo?